Salusa, o nascer da sociedade galáctica, as coisas têm se acelerado de tal forma que muito do que antes era considerado anormal, agora é visto com naturalidade, outras coisas antes consideradas normais, tais como fronteiras e diferenças entre povos, estão começando a dar os primeiros sinais de transformação e revisão dessas velhas regras. As almas na Terra estão vendo, claramente, que elas foram mantidas longe entre si sob uma falsa ameaça de que elas precisariam se proteger umas das outras, aqueles que arquitetaram os planos inferiores armaram para que pudesseis temer o vosso semelhante, ao gerarem uma energia específica de medo, eles, os arquitetos do velho sistema, sairiam ganhando. Eles criaram um padrão social deturpado, onde pessoas do mesmo sexo não poderiam se relacionar intimamente. Como assim, se até mesmo a vossa natureza manifesta-se, amorosamente, de todas as formas, o que antes era considerado anormal começará a ter espaço e liberdade? Desconfiai quando a vossa mídia controlada apontar, severamente, algo como errado, pois podereis estar sob uma tentativa de enganação, para que os velhos arquitetos mantenham o velho status quo. Muito do que vos foi ensinado como anormal é mais normal do que imaginais, assim como muito do que vos foi imposto como normal poderá se mostrar um equívoco perceptível às consciências despertas. Estais, então, a ver que algo precisa, urgentemente, ser revisado. Os vossos corações sempre saberão o que é melhor para vós. A anormalidade tem sido usada para criar discórdia em vosso meio. Quando o velho sistema vos tenta impor uma regra moral, tal como condenar dois ou duas moças andando de mãos dadas, deveis sentir vosso coração e perceber se isso é realmente errado. Inspiramos-vos dizendo que há muitas civilizações iguais à vossa em que essa falsa moral já não circunda, pois todos os seres da criação são livres para expressarem o amor. O Criador nunca impôs regras para o amor. Há muito a ser trabalhado, até que a velha matriz sustentadora do velho sistema venha a ruir completamente. Porém, as novas gerações inspiradas na luz do Criador e dedicadas a romper os grilhões que vos separam da unidade estão preparadas para enfrentar com a arma mais poderosa que há no universo, o amor. Quanto mais almas inspiradas na máxima da unidade se juntarem acima dos velhos padrões, menos impedimentos existirão para impedir-vos de dar os saltos necessários rumo às altas esferas. Desta forma, estarei alcançando as civilizações mais avançadas do cosmos, que tem como máxima. O amor é a única coisa que liga a todos os seres. Nos próximos meses, verão os sinais que Titão dará em vossa civilização, com a limpeza em andamento. Um dos sinais que digo hoje a vocês é este. Pessoas que possuem parceiros amorosos do mesmo sexo assumirão cargos de alta ordem. Elas também inspirarão outras almas a se mostrarem verdadeiramente como são, quando estas perceberem que o amor de Deus não tem limitações, e que elas nunca foram anormais, ou algo parecido. Ao contrário, foram, por tanto tempo, massacradas, justamente por trazerem, de forma poderosa, o Criador Deus Pai e Mãe unificado e expressado de tal maneira, que os arquitetos do velho sistema não tinham outra alternativa senão bombardeá-las com a falsa propaganda discriminatória. Amados, a vossa família do espaço é vasta, e não vos surpreendais quando vir de seres da mesma aparente polaridade sendo parceiros amorosos, e andando de mãos dadas a bordo das nossas naves. O tempo para que toda a velha energia se dissolva está bem diante de vós, e nada poderá impedir os vossos avanços como sociedade iluminada. Aqueles, dentre vós, que não se adaptarem às novas frequências, terão a liberdade de viajar para sistemas compatíveis com os seus desejos e experiências. A vossa civilização já foi muito desgastada com falsas ideias morais. Almas abençoadas estão encarnando agora, juntando-se com as já encarnadas e entregando pacotes inspiradores àqueles abertos às novas energias. Inspirando-os, também, a virem com a nova onda. Outra questão atacada por aqueles que desejam manter o velho sistema e falsas ideias morais é que pessoas mais velhas não podem se relacionar, amorosamente, com mais novas. Amados, tende em mente que a alma não tem idade. Mais uma vez, o amor é ilimitado e não há nada que o impeça de se manifestar, verdadeiramente. Sois almas eternas utilizando corpos biológicos para rápidas experiências de expansão, e não serias impedidos por uma questão de gênero ou uma ideia de idade biológica, pois sois eternos. Sempre jovens e com as duas faces do Criador manifestadas. Eu sou Saluçá, de Sirius, e estou encantado com a forma como estáis a lidar com o descortinar dos véus sobre vós e mantendo a amorosidade em meio aos conflitos gerados por aqueles que temem a nova onda e a manifestação da nova sociedade. Queridos, nada como seres tão amorosos como é o vosso real estado de ser, que vos permite avançar ainda mais, e assegurar para vós os saltos necessários para as mais altas esferas de luz. Não permitais que perseguições de falsas ideias morais vos torturem a alma, mas mantende-vos erguidos no amor sublime e do Criador Supremo, que não vê qualquer limitação em vós e sempre estará a enviar as energias necessárias para que possais desempenhar, da melhor maneira, as tarefas a vós confiadas. O Criador os vê como eu, Saluçá, e todos aqui comigo, os seres mais corajosos já conhecidos até hoje, sempre estaremos a exclamar entre nós mesmos, a bordo, não há nada que os faça recuar, eles são verdadeiramente inspiradores, estejam em paz, estejam na luz. O Criador os vê como eu, Saluçá, e todos aqui nos vemos.